Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. O meu nome é André Ednei, artista orientador de mangá pela Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva e hoje será nossa aula de número 1. Nós vamos desenhar o olho no estilo mangá. Para desenhar o olho no estilo mangá, para os iniciantes, a primeira coisa que vocês têm que saber é que tudo que a gente vai desenhar, a gente se inspira em formas geométricas. Então, hoje nós vamos desenhar o olho, então já tenha em mente que para desenhar o olho nós precisamos de uma forma geométrica aproximado daquilo que a gente precisa para desenhar. No mangá existem milhões de tipos de olhos, tem muito estilo de olho, mas o básico do básico. O básico é entender que você pega uma forma geométrica e usa ela como base para desenhar o seu olho. Então, para começar, eu vou desenhar uma forma geométrica que eu vou usar como base para desenhar o meu olho. Tem uma base da forma geométrica. A próxima etapa é desenhar um U. Esse U, ele servirá para quê? Para a nossa íris, que dentro dele vai ter o brilho e a pupila. Então, já tem a forma geométrica, que vai ser o estilo do meu olho. Vou ter o U, que vai ser a minha íris, a pupila que vai identificar o brilho. Então, qual que vai ser o próximo passo? É desenhar os cílios superior. Então, a gente vai fazer as marcações aqui do cílios superior. Eu já tenho a marcação do cílios superior e a marcação também dos cílios inferior. Então, marcado aqui e marcado aqui, eu já posso delinear eles mais de preto. Então, eles vão estar com o traço mais escuro, porque eu já sei que lugar vai ficar tanto o cílios superior quanto o cílios inferior. Então, eu quero ver, então, eu já posso desculpo dizer o que eu vou dar. E aí Após ter feito o cílio superior e inferior Eu vou deixar a linha da íris Mais espessa Pronto Agora bem no centro Desse olho Eu vou desenhar Uma forma oval E pintar de preto Pronto Depois disso eu vou marcar Uma forma oval aqui Maior Outra forma oval aqui Menor E essas duas formas aqui Serão o brilho do olho Depois de ter marcado tantas as duas marcações do brilho Eu vou fazer um degradê Dentro da íris Escurecendo e clareando Porque vai ser O tom da cor do olho Então eu posso Primeiro Já dar um tom todo de cinza Mais claro Em toda a parte da íris Aí eu marco aqui Já vou pintar tudo de cinza Mais claro Tchau 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 Agora como pintar tudo de cinza claro Eu posso vir aqui E dar mais um tom De cinza Escurecendo Pra ter aquela sensação De degradê No olho Pronto Após ter feito o degradê Da íris O próximo passo O próximo passo Desculpe É fazer O A pálpebra Só que a pálpebra Se você fizer só um tracinho aqui Não vai estar errado Se eu quiser acompanhar Daqui Aqui Também não vai estar errado Ele tem que estar Paralelo aos cílios Então eu vou fazer uma marcação Aqui Até aqui Até aqui Pronto Agora já está feito Pálpebra Cílios Íris Falta a sobrancelha O espaço vai ser daqui Do final do olho Até aqui Então teremos esse espaço Para desenhar a sobrancelha Então eu vou fazer um traço Paralelo A A pálpebra E para dar espessura A essa sobrancelha Eu venho aqui Alarguei Depois aqui Eu venho afinando E em seguida Eu pinto a sobrancelha De preto E está pronto O olho no estilo mangá Isso é um Dos vários estilos Que existem E só recapitulando A primeira coisa Que a gente tem que fazer É desenhar A forma geométrica Que a gente vai usar Como base Tá Em seguida Nós marcamos O lugar que vai ficar A íris Depois damos A espessura Ao cílio superior Os cílios Inferior Centralizamos E desenhamos Cúpula Cúpula Até Até Cúpula Cúpula